Três homens, três mulheres, entre elas duas grávidas. Entre eles, um usava tornozeleira eletrônica, todos presos. O menor também foi apreendido. O perfil dos integrantes da quadrilha era diversificado. Agilidade e descrição. Essas eram as características ideais para a venda de drogas e também para fazer parte do grupo criminoso. Mas o que eles não esperavam é que a polícia fosse marcar o passo de cada um dos suspeitos. Na operação, sete pessoas foram presas na rodoviária de Goiânia. Segundo a polícia, os envolvidos traficavam pelo menos três tipos de drogas e já iam para a região com tudo embalado e pronto para a venda. Porções de maconha, crack, cocaína, além de seis celulares e dinheiro, foram encontrados com os suspeitos. Além da rodoviária, o grupo agia também na região da 44. A intensa movimentação de pessoas, desde passageiros até clientes que frequentam o centro de compras, ajudava na camuflagem dos criminosos. Eles se misturavam na multidão. Mas o trabalho de inteligência da polícia identificou os envolvidos. E pelo menos por enquanto, ontem foi o fim da linha para os bandidos. Os policiais do batalhão de terminal, que trabalham no policiamento aqui da região da 44, fizeram uma operação. E nessa operação, sete pessoas foram presas. Sendo que, dentre essas pessoas, quatro homens, desses homens, um menor e mais três mulheres. Dentre essas três mulheres, duas estão grávidas. Foram encontrados com eles várias porções de droga, sendo maconha, cocaína e crack, já embalados, prontos para a venda. Foram encontrados também dinheiro em espécie, dinheiro trocado, para facilitar a comercialização. Eles são pessoas daqui de Goiânia e Aparecida. Sendo que um deles está tornozelado pelo artigo 33 e continua aqui comercializando, traficando drogas na região da 44.